Eu queria ser o seu caderninho, pra poder ficar bem juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar, e na volta juntinho a seu corpo eu iria ficar. E em casa então, você me abriria, para me estudar, e se assustaria. Ao ver revelado em seu caderninho, meu rosto lhe olhando, dizendo baixinho. Eu não posso me ver longe de você. Eu queria ser o seu caderninho, pra poder ficar bem juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar, e na volta juntinho a seu corpo eu iria ficar. E em casa então, você me abriria, para me estudar, e se assustaria. Ao ver revelado em seu caderninho, meu rosto lhe olhando, dizendo baixinho. Eu não posso me ver longe de você. Longe de você. Longe de você. Longe de você. Longe de você.